Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E no vídeo de hoje a gente vai atender um pedido de muita gente. A gente vai falar aqui do estádio do Arruda, o mundão do Arruda, casa do Santinha. Então, se você é uma das pessoas que pediu muito esse tema, se você é torcedor do Santa Cruz, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui agora, porque toda sugestão que você me manda lá, eu consigo dar a maior atenção para você e com certeza ela vai aparecer aqui no canal. Então, vamos embora para o vídeo. O estádio José do Rego Maciel, conhecido popularmente como Estádio do Arruda, Arrudão ou ainda Mundão do Arruda, é um estádio de futebol localizado em Recife, no estado do Pernambuco. Ele pertence ao Santa Cruz Futebol Clube e o estádio completou agora, em 2020, 48 anos e tem atual capacidade para 60.044 espectadores. O estádio do Arruda é o maior estádio de Pernambuco, está também entre os 10 maiores da América Latina, o que o torna um dos principais estádios do Brasil. Além do surpreendente tamanho, ele é considerado um dos melhores estádios do Nordeste e do Brasil, de acordo com o site World Stadions, concorrendo de perto com os estádios públicos do Castelão em Fortaleza e da Fonte Nova em Salvador. Castelão, Fonte Nova, Arruda são estádios míticos e lendários do futebol brasileiro. A história do Arruda é incrível, é incrível. E mesmo ele não tendo sido reformado para a Copa do Mundo como esses estádios citados, ele ainda segue como um dos mais míticos do Brasil e promete no futuro aí umas melhorias. O estádio também é conhecido por ter recebido shows de artistas internacionais com recordes de público, como Paul McCartney e Bon Jovi. O estádio foi construído pensando na mobilidade do espectador, possui uma elevação mais suave dos degraus que facilita o acesso dos torcedores. E a visibilidade do jogo no estádio do Arruda é de 100%. Isso porque ele não conta com alambrado, ele tem os fossos que separam a arquibancada do campo, o que dá segurança contra a invasão de campo ou qualquer outra coisa, e permite que não tenha esse alambrado aí atrapalhando o pessoal de assistir o jogo. E fazendo assim a visão de qualquer parte do estádio não seja afetada. Ou seja, você pode sentar em qualquer lugar do estádio do Arruda que sua visão vai ser de 100% do campo do jogo. A acústica é considerada por muitas pessoas que já tiveram a oportunidade de assistir um jogo lá uma das melhores. O som é emitido no anel inferior e projetado para o campo de jogo pelo anel superior, funcionando como o amplificador do burburinho da torcida. Além disso, o estádio é dotado de um estacionamento para 400 veículos e 35 ônibus. O estádio conta com 30 mil metros quadrados de área construída. No anel superior cabem 15 mil pessoas, no anel inferior 21.400 e nas sociais 6.100. A amplificação das sociais ainda disponibilizou mais 1.200 lugares. São 5.950 cadeiras e cabem 932 pessoas no setor de camarotes e conselho. Os camarotes contam com capacidade para 100 pessoas. Os espaços luxuosos pertencem a vários grupos de iniciativa privada, alguns dos quais são patrocinadores oficiais do clube. O camarote dispõe um ambiente climatizado, serviço de buffet, garçons, assentos alcochoados, long e visão do jogo privilegiada. Cerca de 15.600 lugares são protegidos do sol e da chuva. Isso dá 28% do estádio. Além das cadeiras cativas, parte do anel inferior também é coberta. Ainda um estádio tão antigo, construído da forma que foi, como a gente vai ver, oferece muito conforto ao torcedor, se você for analisar a época em que ele foi construído. O projeto da Arena Coral visa cobrir o estádio em sua totalidade e um futuro próximo. Atualmente, o estádio conta também com quatro vestiários padrão FIFA, quatro bancos de reserva e 48 banheiros revestidos de porcelanato. Tem o maior número de guichês de bilheteria do Brasil, o que traz muito conforto aos torcedores. O auditório é climatizado e tem capacidade para 200 pessoas. Contém um museu chamado de Histórico Coral, elevadores de acesso à tribuna de honra, camarotes e cadeiras, ginásio poliesportivo com dois campos anexos de futebol society, parque aquático com três piscinas anexas, sauna e banho turco, centro médico para recuperação de atletas, dois restaurantes, salas para futebol de mesa, salas de sinuca e salas de pibolim, salas de taekwondo e três academias de musculação. Possui ainda um alojamento profissional, alojamento da base, loja oficial, salão de eventos com capacidade de 5 mil pessoas, várias lanchonetes e delegacias do torcedor. O estádio possui segurança de dois geradores e sala de troféus. O estádio do Arruda também conta com uma área exclusiva para deficientes, com 100 assentos e tem acesso facilitado por rampas. O atual sistema de iluminação do estádio é dotado de lâmpadas de última geração, com instalação em quatro torres de iluminação de 20 metros anti-ofuscantes. Depois da reforma de 2009, o Arruda passou a ter 2 mil looks de potência e é hoje, junto ao Maracanã, o estádio mais bem iluminado do Brasil. E o sistema de vigilância do estádio é o mesmo utilizado na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, onde 200 câmeras fazem o monitoramento tanto externo quanto externo do estádio. E algumas delas são instaladas em pontos estratégicos, especialmente onde se possa ter a visão das torcidas organizadas, para gerar um pouco mais de segurança. E os monitores ficam sempre à disposição das autoridades para auxílios em ações de emergência. O gramado do Arruda já foi considerado um dos melhores do Brasil. Em 2009, ele foi completamente reformado pela Greenleaf, empresa especializada do setor, que utilizou as tecnologias mais modernas adotadas em obras semelhantes dos principais estádios do mundo. O tipo de grama utilizada no mundão do Arruda foi a bermuda, a mesma utilizada no estádio João Avelange, o Engenhão, o Mineirão, Arena da Baixada e o da Granja Comari. O sistema de irrigação é por aspersão e automatizado com equipamentos usados nos campos esportivos de primeiro mundo. O sistema de drenagem é duplo, subterrânea e superficial, de maneira a retirar o excesso de água do solo o mais rápido possível. Porém, a falta de manutenção do campo prejudicou todo o gramado, que teve que passar por uma nova melhoria em janeiro deste ano. Em 2019, além da troca do gramado do estádio do Arruda, o Santa Cruz fez uma parceria com a empresa Pamesa e modernizou a fachada da sede social, revitalizou os banheiros e requalificou a sala de imprensa. Vale lembrar que a localização do estádio também é muito privilegiada. Pela Avenida Beberibe, a que passa em frente ao estádio, circulam mais de 10 linhas de ônibus, e uma delas é integrada ao metrô, o que facilita a logística para a circulação de espectadores. Esse estádio já foi palco de vários jogos internacionais, como a Mini Copa do Mundo, Copa América de 1989, Eliminatórias da Copa do Mundo e Amistosos da Seleção Brasileira. Ele recebeu em 2009 o jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e neste mesmo ano foi avaliado com nota 9.5 no quesito organização pela CBF. Então, como a gente pôde ver, a logística ajuda os torcedores chegarem no estádio. Existe um certo grau de modernidade pela época que foi construído, você tem um conforto, você tem visão de 100% do gramado assistindo o jogo de qualquer local. Então, existe aí o projeto de obra, de revitalização, de modernização do Arruda, e tem tudo para se manter como um dos estádios mais tradicionais, mais bonitos e mais importantes do Brasil por um longo tempo, até pelo fato da torcida do Santinha ser completamente apaixonada, independente da fase, do momento, de qualquer coisa. Então, o Arruda vive e vive muito. Mas a história desse fantástico estádio começou muito lá atrás, especificamente em 1943, quando Santa Cruz começou a se familiarizar no bairro do Arruda. O clube alugou um terreno entre a Avenida Beberibe e a Rua das Moças, que até então vinha sendo utilizado pelo Centro Esportivo Tabajara, um clube suburbano de muito peso na época. O local era de propriedade particular do industrial Arthur Lundgren, fundador das Casas Pernambucanas, e era bastante cobiçado. Então, o Santa Cruz, através de Aristófanes de Andrade e do médico Gonçalo de Melo, se apressou em adquiri-lo e pagou mil cruzeiros ao Centro Esportivo. No mesmo ano, compraram uma casa na Avenida Beberibe, que, quando reformada, acabou servindo como sede para o clube. Toda essa compra, tanto do terreno quanto da casa, foi possível pelo grande apoio dos torcedores. Nesse ano, começou a ser construído o que hoje se chama de Repúblicas Independentes do Arruda. Muitas campanhas foram feitas junto aos torcedores, que acabaram ajudando a construir inicialmente o alçapão do Arruda, com arquibancadas de madeira e situado em posição oposta à atual. Logo depois, o terreno onde hoje é situado o estádio do Arruda foi doado pelo coronel Frederico João Lundgren. E no ano de 1965, com a venda de cadeiras cativas e títulos patrimoniais, o clube começou a construir o seu estádio, que contou novamente com uma mobilização de torcedores nunca vista antes. As pessoas levavam ao clube todo tipo de material de construção e doavam a sua mão de obra, construindo assim, com as próprias mãos, o quarto maior estádio particular do mundo. Imagina essa história para contar. Eu acho que o estádio do Santinha é o único do Brasil, talvez do mundo, que possa bater no peito e dizer que os próprios torcedores doaram a mão de obra, eles doaram os materiais e ajudaram a construir o quarto maior estádio particular do mundo. Isso é incrível. Foi graças à torcida do Santa Cruz que, além de construir a sua casa, construiu também uma das histórias mais bonitas e lendárias do futebol brasileiro, pois o Arruda foi construído a suor, orgulho, sangue, lágrimas e muita garra e amor de seus torcedores. Esse empenho ficou reconhecido como a Campanha do Tijolo, que foi uma das, se não a maior mobilização já vista no Brasil, feita por uma torcida de um clube de futebol. Ainda no início da década de 70, muitos torcedores do Santa Cruz se uniam para terminar de construir o estádio do Arruda. Foi uma mobilização épica. Os torcedores corais continuavam, mesmo depois de quase meia década, trazendo todo tipo de material de construção, além de continuarem ajudando a construir o estádio com as próprias mãos, realizando serviços de construção civil. Mas não se pode falar do estádio do Arruda sem lembrar também do ex-governador de Pernambuco, José do Rego Maciel, que foi também presidente do Santa Cruz e que empresta seu nome ao estádio, até hoje, que acabou por conseguir empréstimos do governo. Na década de 1970, com a iniciativa pública, se começou a construir em todo o país estádios monumentais, estilo Maracanã. Neste período, construíram o Mineirão em Belo Horizonte, o Castelão em Fortaleza, a Fonte Nova em Salvador e inúmeros outros estádios. E o grande coral José do Rego Maciel conseguiu que, ao invés de construírem um novo estádio, ampliassem as estruturas do Arruda, atendendo à modernidade da época. Formou-se, assim, uma parceria entre o governo do estado e o Santa Cruz. E, finalmente, no dia 4 de junho de 1972, no amistoso contra o Flamengo, o estádio do Arruda foi inaugurado oficialmente, contando com presença oficial de mais de 62 mil pessoas. O placar final acabou em 0x0, então restou apenas os detalhes da grande inauguração para ser lembrado na história. Os números oficiais de 57.688 pagantes foram corrigidos no dia seguinte para 62.185, com uma renda de 223.834 cruzeiros. Mas, pelo que se consta, mais de 20 mil pessoas, segundo registros informais do diário à época, estiveram no local. Ou seja, mais de 80 mil pessoas fizeram parte do primeiro formigueiro humano no mundão do Arruda. Os portões de acesso foram quebrados pela multidão. Muita gente entrou sem pagar e o estádio ficou super lotado. Centenas de torcedores tiveram que pular a arquibancada por conta do aperto e assistir o jogo sentado na beira do gramado. Entre os torcedores presentes na partida estava o rei do Baião, Luiz Gonzaga, torcedor fanático do Santa Cruz. O primeiro gol do novo Arruda só foi assinalado na quarta-feira seguinte, com Betinho, aos 45 do segundo tempo, na vitória tricolor por 1 a 0 no amistoso contra a seleção brasileira de Novos, como era conhecida a equipe olímpica da época. Entre os rivais do time coral estava o ainda jovem volante Paulo Roberto Falcão. Em 1978, o Santa Cruz inaugurou o Parque Aquático, com toda a infraestrutura citada. A atual sede foi inaugurada em 3 de fevereiro de 1980. Em 1 de agosto de 1982, foi inaugurado o Anel Superior, quando o mundão do Arruda passou a ter capacidade elevada para 110 mil pessoas. Em 2000, todos os estádios brasileiros tiveram sua capacidade reduzida quase à metade. Sendo assim, a capacidade do Anel Superior do Arruda caiu de 44 mil para 25 mil pessoas, e a do estádio de 110 mil para 65 mil. Atualmente, conta com 60 mil e 44 lugares disponíveis. Curiosamente, os maiores públicos registrados no estádio aconteceram em jogos da seleção brasileira. Em Brasil 6, Bolívia 0, tivemos 96.990 pagantes no dia 29 de agosto de 1993, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil 2, Argentina 0, levaram 90.400 pessoas no dia 23 de março de 1994, em um amistoso da seleção brasileira. E Brasil 2, Paraguai 0, levou 76.800 pessoas no dia 9 de julho de 1989, pela Copa América. O Santa Cruz disponibiliza um tour pelo estádio. Quem quiser agendar uma visita à sede do clube, pode entrar em contato pelo telefone ou e-mail que estão disponíveis no site oficial do time. O tour pelo estádio do Arruda dá direito de conhecer o campo oficial, as arquibancadas, vestiários, cabines de imprensa, camarotes e as tribunas de honra. Além disso, a torcida do Santa Cruz ou admiradores do estádio podem adquirir uma versão reduzida do estádio do Arruda, como objeto de decoração. A miniatura foi lançada em setembro na loja oficial do time. A peça está à venda para os sócios corais a preço de R$ 119,90 e para os não sócios o valor do produto é R$ 149,90. Uma peça aí para quem coleciona e gosta de estádio para ter na sua casa. Fantástica, sensacional, inclusive Santa Cruz. Essa é a história de um dos estádios mais lendários do Brasil, construído pelas mãos dos torcedores. Isso é fenomenal, é fora de série. E um dos maiores também. Eu quero saber a sua opinião sobre essa história, sobre esse estádio. Se você já foi no estádio do Arruda, você é torcedor do Santinha ou não, me conta aí como é a experiência de assistir um jogo lá. A visão e a acústica é realmente privilegiada. Eu ainda não tive a chance, espero um dia aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação, deixar o seu comentário, o seu like aí no vídeo. Tamo junto, até o próximo.